A partir da última rodada, os jogadores convocados para as Olimpíadas não estão mais, o Corinthians não tem ninguém convocado para as Olimpíadas e brigam hoje pela tabela dele pelo título, com concorrentes que perderam os jogadores. Você vê essas rodadas, esse mês de agosto que vai entrar aí, como fundamental talvez para o Corinthians conseguir tirar vantagem dessa situação e acumular pontos, pensando em título mesmo? Realmente boa tarde a todos. Ah, eu não vejo, acho que ir para a seleção é um mérito dos jogadores, claro, são jogadores de alta qualidade, de grande qualidade, mas acho que também agora ver o equipe que, na minha opinião, quer ser campeão, chegar, tem que ter elenco, né, então precisamos de um elenco, claro, são jogadores que vão para a seleção, mas eu fico muito feliz se o Matheus estivesse indo para a seleção, ou se o Luciano estivesse indo para a seleção, pelo trabalho, acho que, claro, perde, mas fico feliz pelo companheiro, né, quem não consegue disputar uma Olimpíada ou alguma coisa assim, ou representar a sua seleção, claro, perde no clube, mas acho que a gente, no último geral, na minha opinião, eu fico feliz pelo meu companheiro estar representando a seleção. que, na última semana, foi fechada já pela transferência de fora para dentro e o Corinthians não se movimentou, não trouxe ninguém, alguns dos candidatos trouxeram jogadores. Você acha que isso pode pesar contra ou você tem plena convicção de que o que o Corinthians tem hoje em mãos briga pelo título até o final? Não, eu acredito que sim, nós confiamos nos jogadores que tem, todas as posições, não escolhemos jogador, mas nós temos jogadores que hoje são titulares e reservas de qualidade, acho que temos um elenco muito qualificado e nós confiamos, sim, na equipe que a gente tem, a gente pode chegar aonde. Ah, não, eu acho que a gente não consegue controlar esse jogo, a gente teve dois jogos difíceis, eu das equipes que jogaram em contra-ataques, não foram equipes que jogaram de igual para igual o Corinthians, só se defender em uma bola, esse tipo de jogo é muito perigoso, às vezes a gente acabou tomando gol, foi contra o São Paulo, a gente acabou tomando um gol e depois ele foi atrás, esse jogo também, e se tu for parar para ver, dos dois jogos que nós jogamos contra o São Paulo e contra o Figueirense, quem foi o melhor jogador da equipe adversária? Na minha opinião, foi os dois goleiros, acho que a gente está criando para ter a oportunidade, infelizmente a gente não conseguiu fazer, mas não é por demérito nosso, acho que é a qualidade dos goleiros, o Abel fez duas, três defesas muito importantes, esse goleiro fez quatro, cinco defesas, então a gente está criando, está trabalhando, só que o estilo do jogo é diferente, é um jogo que se defende, joga por uma bola e depois se retranca, a gente tem que correr o topo que vem correndo para fazer o gol de empate, então de repente obter um pouco mais de atenção, pode ser também, e não tomar gol, segurar o máximo possível, por mais que momentos a equipe esteja em melhor qualidade, o melhor jogador é melhor, mas essas são coisas do jogo, então vamos tentar melhorar para não tomar gol e não tomar gol, a gente está mais perto do time. Possivelmente o Elias deve retornar à formação titular nessa partida com o Inter Nacional de Porto Alegre, e ontem o Marquinhos Gabriel veio aqui e fez uma explicação com relação ao Elias e o Rodriguinho, com o Elias o time ganhou um pouco mais de poder defensivo e também uma saída de qualidade para o ataque, qual a visão que você tem dessa volta, possível volta do Elias e também a volta do Bayern? Acho que o Fagner é um cara que já conhece bem, falando do Fagner, acho que o Léo entrou e foi muito bem, fiquei muito feliz porque é o mesmo que trabalha, se dedica, muitas vezes os jogadores saem para ser emprestado e vão por isso só para a equipe, sabe que tem um contrato bom, acho que o Léo fez um bom campeonato brasileiro pelo Oeste, voltou por méritos dele, vem trabalhando, deu oportunidade e deu conta do recado. Mas a gente sabe que o Fagner, se não um dos melhores laterais hoje na atualidade jogando de futebol brasileiro, então é de suma importância, é um cara um dos líderes da equipe, um cara que a gente tem o respeito e ele retornando, claro que é uma volta muito importante. Acho que o Rodriguinho, não sei se o Rodriguinho ou o Fagner vai ter essa mudança, o Rodriguinho vai, é um jogador que ajuda bastante defensivamente e depois, a gente já ouviu atacar calorias, a gente teria como falar, vai só ver o histórico de gols por chegarem na frente, vai chegar muito, vai e volta, corre muito, se movimenta muito, então se entrar vai brigar muito. Ah, acho que é importante nós pensarmos aqui, o que acontece nas equipes, acho que não é problema nosso. Como falei antes, eu fiquei muito feliz de ter jogadores da seleção aqui sendo colocados pelas Olimpíadas, pelos jogadores que tem, mas não tem, então esses são problemas que são deles em resolver, a gente claro tem tranquilidade para trabalhar, para ter a semana boa de trabalho, eles prepararam-nos bem a cada jogo e acho que vem acontecendo, acho que se for pegar a sequência que o Cristóvão subiu o time, num momento turbulento, quem vai ser caralho e se ele entrou, o retrospecto dele vem sendo muito bom, acho que, na minha opinião, perdemos pontos agora nesse último jogo, acho que tínhamos que ter vencido essa partida, infelizmente perdemos pontos importantes, mas vamos tentar buscar esses pontos fora de casa, acho que perdeu uma partida, o Cristóvão, o resto foram quatro, se não me engano, um e dois empates, um empate no Clássico, que na minha opinião não é perda de ponto em casa, é um jogo diferenciado, então acho que tá bom, a gente tá precisando trabalhar, tá se mantendo lá em cima, na tabela, entre os primeiros, eu acho que isso é fundamental. Treinamento fechado, agora parece que é a rotina para o Cristóvão, o que muda de fato para o jogador, o jogador sente que tem ali várias câmeras, que os jornalistas estão olhando, estar sem os jornalistas facilita o trabalho de vocês? Olha, eu acho que mais, acho que é uma questão de treinador, né, isso não cabe a mim, se é certo ou errado, eu, particularmente como jogador, como atleta, tenho que concentrar o máximo possível entre as pessoas, até porque no jogo muita gente tá olhando, né, então, mas cada um, cada treinador tem o seu jeito de trabalhar, gosta de trabalhar de uma maneira, e nós jogadores temos que acatar isso, de repente a gente consegue conversar um pouco mais, falar coisas, ou se cobrar mais, de repente com as câmeras tivesse essa cobrança, de repente que há-se alguma coisa, que um jogador tivesse problema com o outro, que não existe, então pode ser nessas coisas que a gente possa cobrar um pouco mais dos jogadores. Ah, eu acho que se tratando de Corinthians, a gente vê muito que quem não é corinthiano não gosta de Corinthians, né, todo mundo fala, acho que quem é corinthiano é corinthiano mesmo, a maior necessidade não vai, o pessoal é, tem dois times, o corinthiano não tem dois times, é Corinthians, só tem corinthianos que torcem pro Corinthians, torcem pra seleção, então, o corinthiano é bem fiel ao seu time, então, automaticamente, a maioria dos times não gostam muito do Corinthians, então, claro, se cria essa rivalidade, se puxar o grego, ou puxar o São Paulo, ou outra equipe, vai ter sempre uma rivalidade, claro, essa rixa que foi, daí em diante sempre, deu uma rixa grande, provocações, até eu, que é uma irmã que é muito colorada também, às vezes fala sobre isso, mas é normal, acho que se for uma realidade estadia, respeitável, respeitosa, acho que não tem problema nenhum. O que o seu irmão fala? Ah, meu irmão fala do jogo, que ela é, mas sempre pede pra eu trocar camisa, né, colorada fantástica, ou seja, sempre pra tu ir, sempre pedir pra alguém, pros jogadores trocarem, ela é bem fantástica, mas acredita eu contra Corinthians e Inter, ela torça dormir, né, noitinho, só pra reforçar essa pergunta que acabaram de fazer, mas pro treinador, claro, o treinador tem todos os motivos dele pra fechar o treino e etc, pra guardar um segredo, pra treinar alguma coisa que ele não quer mostrar e tal, mas só te perguntaria, pra vocês, jogadores, ali, na prática do treino, faz alguma diferença ou não? Ter mais canas, menos canas, mais gente, menos gente, independentemente dessa questão da tática do treinador. Perguntando pros jogadores, eles ficam mais concentrados ou não? Não, eu acho que, não sei se, pelo tempo, eu ouvi o Corinthians, ou, de repente, tentar concentrar o máximo nos treinos, não faz tanta diferença, mas eu acho que, de repente, pra alguns jogadores se sente mais tranquilo, sabe, até, de repente, cobrar, de repente, às vezes, do treino, sem botar com respeito, mas ser mais áspero nas cobranças, pra melhorar, pra você que isso tenha mais tranquilidade, saber que não tem ninguém aí, a gente tá mais sossegado, acho que vai também de cada treinador, tem suas maneiras de trabalhar, a gente respeita, a gente resolve, e tem suas maneiras de trabalhar, e nós nos preocupamos em fazer o treino, fazer o melhor sempre, pra tentar ajudar o Corinthians. se prevê muito trabalho pro caso.